Aqui tem dois slots pra colocar chip, cartão de memória, GPS integrado, câmeras aqui, câmera aqui, aqui também, aqui ó, todas elas são iguais, botei cada uma na configuração. Tem aqui ó, pra você escolher a rede, o Wi-Fi, certo? Pode usar o chip também. Aqui tem uma aqui já aberta aqui ó, você abre aqui o aplicativo, certo? Aí ó. Então já atualizei, continuando aqui, é, eu uso já esse aplicativo, esse Smart Taxímpotos nos meus carros. Não, não, quase não ligam mais o taxímpotos normal. O passageiro chega, eu já pergunto pra onde ele vai, ele fala pra onde ele vai, por exemplo, daqui pra onde eu tô. Vamos escrever aqui, hotel. Ele já vai inclusive sugerindo os hotéis mais próximos. Como eu tô aqui na Vila Cauí, depois aqui ó, hotel Candango, o hotel do Bandeirante, só de eu ter escrito hotel, certo? Mas eu continuo, eu peguei esse aqui mesmo, por enquanto. Já cliquei ali, que eu tô só com uma mão aqui. Na hora que eu clico, ó, ele já vai dar o valor. Primeiro ele dá a localização, ó, você dá aqui ó, pra você ver, ó, onde é mais ou menos. Certo? Da onde eu tô. Ah, mas ali na terceira avenida ali, por exemplo. Na avenida central, ó, já sei onde é, lembrei, beleza, corro pra lá, certo? Aí eu já mostro pro passageiro quanto é que dá o valor. Aperto aqui, o sistema vai calcular o valor em converter em táxi, em valor de corrida. E aí aparece o táxi convencional, o táxi executivo e o táxi bagagem. O passageiro, ah, esse carro, doutor, esse carro aqui é um carro bagageiro, grande e tal, cinco passageiros, é 12 reais. Ele fala, ah, não, beleza. Ele fala, não, não quer não, eu quero o táxi convencional. Beleza, coloca aqui. Um exemplo, né? Modalidade de pagamento, cartão ou Pix. E se for dinheiro? Se for dinheiro, beleza, eu boto o Pix aqui e boto o dinheiro no bolso. Pessoal, estou aqui com o Marcelo, do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo. Nós estamos aqui estudando a viabilidade pra construir um modelo que vai amparar toda a mobilidade no Distrito Federal. Aguardem. E revolucionar a mobilidade urbana no Distrito Federal.